Olha o Onze, que nós estávamos dentro, olha aí, dá uma olhada, como é que Deus trabalha e protege aí, olha uma olhada, se não é Deus na vida da gente, olha, e nessa hora que o Onze começou a pegar fogo, eu estava escutando a música, vai acontecer um milagre hoje aqui, olha aí o milagre de Deus, alguém não confia que o Senhor é todo poderoso, olha aí, graças a Deus saiu todo mundo o Onze, não teve um ferido, só que antes desse Onze começou a circular, foi feito orações, muita gente oraram, rezaram, pediram a Deus, olha como é que Deus opera milagre, graças a Deus Senhor, graças a Deus, não houve um ferido, outro saiu do Onze, olha, olha como Deus opera milagre, agora eu acho que ele vai fazer um ferido, todo mundo, que é AMH, vai fácil ser do outro sol de conv unrealidade, uma coisa paramunha já não tem de vida que eu falo, tem que fazer um ferido, ou um ferido, então eu faço um ferido, mas vamos só paraErncer, mas vamos procer controlledgeme,